Música Croc, 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 game, game, game Fala galera, tudo beleza? Vamos a mais uma gameplay de Garou Martervols E hoje nós vamos jogar com outro personagem Hoje nós vamos de Free Man Que é esse cara aí, já se inscreva no canal Já aqui no sininho, já marca todas as notificações E vamos descer a porrada na galera aí Galera, se você gosta desse game aí Galera, deixa o like aí Porque sabendo que vocês estão gostando Eu trago mais games do tipo aí Esse game é muito bom galera Já falei várias vezes em todas as gameplays eu falo isso É um game massa demais E hoje nós vamos tentar zerar com esse jogador aqui Que é o Free Man Galera, o Free Man é um personagem Bom de se jogar Muito bom Ele só tem uma desvantagem, cara Ele não tem magias, né Então assim, você não tem nenhum Hadoukzinho aí Pra poder jogar, não é bem feliz Mas, ele é um personagem bem técnico, né Os golpes dele são bem Bem precisos E ele é rápido, né Esse ataque é muito da hora Ele é bem rápido E, cara Contra personagens Que tem magia Realmente fica complicado Mas, depois que você pega a manha Os ataques dele Tudo fica mais simples, né Ele tem também quatro especiais aí, né Tem o especial dele que Você ativa E aí quando o inimigo te ataca Você... Esse aí, ó Você tem que esperar o cara atacar Se o cara não me atacar Ele não faz aí o especial Então assim, bem da hora esse game, cara Esse personagem também é bom É um personagem bom Bem equilibrado Porém, não tem magia Então você tem que ir na raça Mesmo e ir pra cima Eu uso estratégia com ele De pressão no adversário O que seria a pressão no adversário? É emendar combos Principalmente Nos... Nos... Nos últimos... Nos últimos inimigos Que vai ficando mais difícil É emendar a combo aí Descer porrada Não dá tempo do cara reagir Só que Não é tão simples assim, né Mas É a estratégia que eu tenho que usar É não parar de bater É alguns momentos Eu dou uma subidinha Mas Eu tento ir pra cima o tempo todo Sem deixar o cara ter uma reação E olha que eu sou um jogador De contra-ataque, né Eu gosto de jogar no contra-ataque É... Mas assim É um personagem bom É equilibrado Necessito um pouco de treino Pra jogar com ele É bem da hora Show, cara Esse game é fantástico, né Esse game é bom Mas vamos lá Vamos descer a porrada aqui no Rock Aí É bom demais Esse golpe Essa... Esse salto dele aí Ajuda pra caramba Em alguns... Personagens que tem magia Você salta por cima, né Aí você consegue pegar Pelas portas ali E dar um... Uma facada ali Será que o diabo Que ele usa ali Uma unha Não sei que porra Que é que... É que ele faz Ele é mais interessante Então vou tentar dar os especiais Que eu vou mostrar pra vocês Mas basicamente todos os especiais aqui As duas meia lua Olha só Esse é um Tirou bastante A maioria é... É meia lua, né Duas meia lua pra frente Aí eu botar um De ataque qualquer um Às vezes tem um no alto, né Você pula e faz a meia lua Mas assim Os especiais são muito simples É bem simplificado assim, cara Esse game Tchau, Rocky Vamos pro próximo Aí tem a apresentaçãozinha aí do... O Homem do Pé Bombado É isso aí que ele disse aí Em japonês Vamos agora enfrentar Quem será, quem será A Blue A Janet Vamos lá enfrentar ela agora Então vamos lá Ver Janet Vamos quebrar ela na porrada Ela é bem rápida também E ela tem uns golpes De tirar Ataque tudo por cima Quanto por baixo Então é É uma boa personagem, galera Mas o golpe do Free Man, cara Tira muito dano, cara Você pode ver que eu continuo batendo O tempo todo Eu tento não parar Ele é bem rápido Então eu consigo fazer Esse... Esse combo aí Se eu pular ela dá um... Ah, desgraceira Olha, mano 200 mil chutes ali O meu live Todo embora Esse é um dos V沒有 Hoje nofalto É um dos Livros Agora Se não puder É um dos filhos Dê-me Isso é um dos filhos Desenижу É um dos mat they're Sim O Kutumaru já tem a gameplay dele aí, galera Muito legal de jogar com ele Engraçado Vamos lá, o Kutumaru quebraram ele na porrada também Caramba Galera, vocês gostam de algum jogo de luta aí Que jogou há muito tempo atrás Queria ver aqui no canal novamente Relembrar aí os momentos Nostalgia que a gente superamos Tudo mais, os consoles Deixem nos comentários aí, galera Que eu vou anotando aqui os pedidos da galera E vou tentando contemplar todos os que pedem Principalmente os nossos mais ativos Eu tento aí agradá-los aí de todo jeito Mas como a gente está com pouco tempo ósseo Então assim, nosso trabalho aqui está um pouco Difícil por causa da nossa rotina A gente tenta, se possível, agradar todos Nem todo mundo será contemplado aí, né? Mas a gente tenta, tá? Pelo menos o que podemos E vamos lá O outro especial pra vocês verem, cara Não sei se eu vou conseguir executá-lo E acertar que é o especial que ele é O tio Neyakuma aí Bem da hora o especial dele Rapaz Ó Aí tem que me bater, cara Se não me bater não acontece De namorar agora, bicho E aí, cara Esse jogo é muito legal Que conforme você vai jogando Você vai pegando o time do personagem Aí, cara Fica mais gostoso jogar ainda Rotaro 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 Estilo Kung Fu Vamos descer o caça genial também Fazer esses pombos aí É melhor que pombos correr, hein? Mentira danada, velho Se tivesse esse monte de pombos mesmo Era pra estar tudo cagado no chão aí, ó Tem um pomba ali que foi diferente E o pomba ali deve ser o pombo chefe Ai, que botou ele no pro sopro Tomando porrada aqui Tentou por cima aqui da mãe Agora Tentou o especial na moral Agora você vê a pomba girando Release Vamos lá Ronda 2 Fala Vamos lá Segundo round, segundo round Tentou manter uma distância segura, tá vendo? Você pula Rapaz, o computador tem aquela mania de adivinhar, né? Inteligência artificial do game Freut, galera Ele adivinha pra onde você vai Tapear isso Que é o grande O grande A grande estratégia Tapear a inteligência do computador Vai por cima Ele tira Vai por baixo Ele tira Caraca Tira especial dela agora Na cagada Ó, pau aqui a luta, hein? Ó, vou botar pressão nela aqui Vê se quebra a defesa Pera, mano Pau, pau, bicho Pau, pau, velho Vai, vaca Mas ele é forte O Freeman é forte, cara Então o tapa dele Tira bastante life Próximo adversário Próximo adversário Quem será? É o Kevin Ryan Kevin Ryan também Já temos a gameplay dele aí no canal Na verdade até o Freeman aí Pra trás, né? Na hora de escolher o personagem Todos os personagens aí já tem Ele é o... No caso aqui é o... É o rival, né? O rival do Freeman aí Ele tá falando essas palavras aí Bonitas pra ele aí O moleque dormindo Ele na perna do cara, né? Olha só Vamos lá Vamos quebrar o Ryan Aqui o Ryan se ferra Porque o Freeman é mais rápido Que ele, cara E o Ryan não tem magia Então Fica a favor do Freeman Que moral Nossa, esse especial Vai ser complicado Mostrar pra vocês Até o final da gameplay Eu tenho que fazer esse especial Todo mundo foi embora Desacreditou do Ryan Já ficou molequezinho ali, ó Caraca, passou raspando o chute dele ali Vou colocar de lado Ah, não entrou, velho Porque o combo não entrou Começou a querer lutar o desgraçado Já era Mais um pouquinho e morre Uh, velho Um risco de sangue Segurou meu especial Que roubo Que roubo Matei com o estilo Já era Ryan Já era Agora é o Subchefe E aí E aí E aí Agora o chefe é G, galera, porque o subchefe aí tem uns poderes sinistros, pra ver se eu consigo vencer ele tá moral aqui, isso aqui é uma dança, vou pra cima dele, galera, vou botar pressão. Quero ir respirar não, senão ele nega, se ele defende tudo, mano, ó, vou botar pressão, eita, que tamanho. Caralho, pegou. Pau a pau, ele é muito forte, o chefe, cara. Aí, galera, acertou. Estilo a Kuma aí, muito rápido, mas foi legal. Tem que esperar o cara atacar, quando o cara atacar, você tem que fazer o especial, galera, é difícil. Não precisa acertar essa bagaça. Mas vamos pra cima, vamos pra cima, vamos botar pressão aqui no chefe, pra não deixar ele respirar. Eita, diga, mano. Nossa, defendi agora, agora defendi. Agora pegou a defesa, agora não pegou não, mano. Aí, tira muito life, cara. Nossa, que bom esse personagem, por causa disso, cara. Bate forte, acabou. Não teve nem chance, mano. Já era, homem do pé bombado, já era. Agora o último chefe, galera. Teoricamente, seria o mais difícil. E é o mais difícil, né? É. E o problema é que esse chefe aí, cara, ele tem bastante magia. Ele é sinistro. Ataques por cima, por baixo. Inteligência artificial dele é boa. Melhor ainda a partir do segundo round. Vou usar a mesma estratégia. Vou pra cima dele, sem dar tempo dele respirar. Tentar fazer isso, né? E eu gosto de jogar no contra-ataque, galera. Não gosto de jogar nem pra cima, não. Não gosto de jogar no contra-ataque. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Bora. Primeiro round. Desceu o cacete no chefe. Aí, ó. Boa. Distância de um passe e meio, mais ou menos, de distância dele. Vou botar pressão aqui, ó. É isso aí, ó. Vou ficar assim, ó. Tô vencendo, tô vencendo. Olha a desgraça. Me tira todos os ataques. Estou botando tudo. Peguei, filho da égua. Espirim por cima aqui, salva, mano. Começou a brecar a defesa dele já, ó. Agora. Agora eu fiz com estilo, mano. Boa, essa foi top. Essa foi top. Fiquei treinador de especial, mas essa foi top. Aí tem pra cima um gol castigo. Tem que usar a mesma estratégia. E esse saltozinho aqui, que é muito bom. Cara, se entrar o golpe dele, tira muito life, cara. Muito. Fazer o tempo, ó. Tô fazendo o que ele faz com a gente. Já era. Caraca, mesmo. Foi até fácil, mano. Foi até fácil. E é isso aí. Vencemos mais um combate. Zeramos com mais um personagem. Vai ficar aí na galeria do Crocs Games. Pra vocês conhecerem o game, conhecer os personagens e tudo mais. E é isso aí. Mais uma vitória aí. Mais um final. Mais uma gameplay terminada. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar meu recorde aqui. Até a próxima. Valeu, porque aqui é Crocs Games. Lembrando, galera, que esse game tá sendo postado aos sinais de semana. Sábados e domingos, às 18 horas. Então, não perca aí se você gostou do game. Até a próxima. Valeu. Fui.